e aí galera mais um vídeo aqui para o canal direto do Japão e hoje a gente vai em um evento lá em Nagoya galera um evento chamado Belgian Beer Weekend final de semana da cerveja belga eu e meu amigo Márcio do Crazy Japão TV a gente vai lá saborear essas maravilhas dessas cervejas artesanais belgas é um evento que ocorre todos os anos aqui no Japão em Nagoya mais mais especificamente Nagoya tem uma outra cidade também que acontece mas a gente vai Nagoya cidadezinha aqui perto mais ou menos uns 50 quilômetros e como a gente vai beber vamos de trem galera vamos de trem então estou indo agora para o ponto de ônibus aqui do lado de casa por sinal já peguei o caminho errado e o caminho mais longo eu tô atrasado e o ônibus sai daqui cinco minutos acho que dá tempo de chegar galera galera olha que dia bonito pensa no calor aqui tá tá 34 graus eu vou pegar o busão aqui um ponto do lado de casa e vou até a estação de Gifo e de lá a gente vai eu vou encontrar com o Márcio e a gente vai até Nagoya esperar aqui no ponto fazia muito tempo que eu não pegava o busão né é uma facinha galera tem segredo e eu me lembro quando eu cheguei no Japão Nossa mas eu andei de ônibus em ônibus e trem aqui no Japão é luxo quem anda de transporte público viu que é caro tanto o trem quanto o ônibus nesse local do vento a gente vai trocar esses ingressos aqui que eu comprei já no seu combine comprei os dois ingressos meu e do mar e a gente vai trocar copo de vidro né porque você precisa desse copo para poder tomar as cervejas lá pagamos o valor de 3.200 e nesse ingresso tá incluso o copo de vidro mais 10 moedas para você poder gastar lá com comida ou bebida cada bebida é de 3 a 5 moedas e comida também a linha de 3 a 5 moedas não chegando a bem pontual em ó certinho horário 12 e 39 e aqui galera é o seguinte ó a gente entra aqui ó pega o etiqueto aqui tem o número da parada da parada essa parada 8 lá na frente tem um painel que mostra o valor que você vai pagar a parada 8 a partir da parada 8 até a estação 220 emis então assim aqui é muito na confiança né galera você pega esse aqui que é um bilhete de papel só com o número da parada é só você jogar esse bilhete junto, tudo junto ali com as moedas joga tudo no mesmo buraco só jogar aqui só jogar ali as moedinhas junto com o papelzinho galera, já era e agora vamos procurar o Márcio onde será que ele está? estação central de Gifo aqui galera é a delegação do Canadá está aqui em Gifo olha que da hora a escadaria galera isso é um calor tem um calor que já tem até uns vaporizadores ali para dar uma amenizada rapaz, olha que delícia aí sim, hein ah, quem está ali ah, Márcio, chega filmando já beleza rapaz, está ganhando mais, você é doido a galera comprar a etiqueta aqui para Nagoya 470 yenes e partiu, trocou ai, você não tem vixi, faz tempo que eu não ando galera com isso aqui vai ter que pegar, tirar e colocar o mire de novo nossa galera, quando eu cheguei no Japão eu andei, hein, Márcio eu andei de metrô agora, cara, faz muito tempo as vezes é mais prático andar de trem e é mais caro também, né cara só que o problema aqui, acho que dos trens é o horário, né que nem se for sair a noite, você não tem como você não tem como você, dependendo do horário você tem que esperar no outro dia que você pegar o trem, né é isso aqui já? acho que é melhor a gente esperar no ar mesmo pegamos o trem que vai demorar mais para chegar porém, estamos no ar condicionado Márcio, Crazy Japão TV estamos indo lá no evento belga cervejinha belga, tomar um chope o Márcio também é dos meus que curtem uma cerveja boa, né Márcio? a cervejinha de qualidade ele mandou uma mensagem para mim, galera eu estava no trabalho a hora que eu li, eu falei cara, eu vou ter que responder agora, né eu estava lá fazendo lá as crianças eu falei cara, eu vou no banheiro falou Márcio cara na hora vamos partiu aí eu mandei mensagem para ele falei não, eu vou aceitar o compromisso, né tem compromisso, sabe eu falei rapaz, tem compromisso com você lá nesse evento aí porque não é sempre que tem, né na verdade é uma vez no ano que tem esse evento e e assim eu não sei como vai ser, galera por conta do que está acontecendo aí vamos ver lá como vai estar o movimento você vai estar vai ter muita gente vai ter pouco, né mas vamos lá com todo cuidado e apreciar lá o evento e degustar uma cerveja de qualidade partiu aí galera, chegamos na estação de Nagoya eu achei que até que foi rápido acho que é porque a gente está conversando e passou rápido é, foi mais ou menos umas meia hora ixi, o bilhete, calma aí já estava esquecendo o bilhete, galera calma aí tem que pegar o bilhete colocar ali de volta senão a gente não sai cadê meu bilhete? galera, achei que tinha perdido o bilhete, cara mas tá aqui, ó quase eu não saio aí eu coloco aqui, ó já era tem gente, hein estação de Nagoya é bonita aqui, né cara que esse centrão aqui de Nagoya, cara Marcelo, esse local aí onde vai ter o evento é do ali na... Sakai? do lado? perto ali? Sakai, né Sakai é um bairro bem famoso aqui, né movimentado aqui mais movimentado aqui de Nagoya tem o Sakai, Sakai e do lado tem o Kamimaesco também, né a gente tem aqui um local de comércio mas também deve fazer de pesquisa o Sakai já é um pouco mais chique Sakai é onde tem a Apple, né é, onde tem a loja da Apple da Apple e várias empresas onde os gritos tem tudo ali e vamos lá agora de metrô vou comprar aqui, galera, 210 o Marcelo é meu guia hoje, turístico aí galera vem sendo na Nagoya vem sendo na Nagoya muito tempo em que eu não venho pra cá tem até pra você fazer barra de calça e tal olha, a gente começou as olimpíadas você não vê nada galera de olimpíadas aqui no Japão impressionante, né Marcelo? tem até propaganda Coca-Cola ali tem até propaganda Coca-Cola ali tem até propaganda Coca-Cola ali mas não tem nada de propaganda que dó, né galera, que dó é uma pena, né a gente tava conversando com o Marcelo aqui, cara que dá muita dó, né cara a gente tem uma olimpíada assim, sabe sem público patrocinador deixando de patrocinar, né grande, né infelizmente tá assim, sem clima, né e a maioria da população japonesa aqui é contra a realização das olimpíadas, né tanto é que tá tendo protesto aqui também no Japão nossa, que a gente já sai no Oasis nossa, a gente tá no Oasis aqui bicho, aqui é bonito demais esse lugar, hein a noite fica muito bonito ó, tá tendo alguma coisa aqui, hein de evento olha que bonito aqui, galera esse chão, esse chão de vidro isso aqui a noite fica lindo demais, né Marcelo jerebeta que lindo, né melhor isso rapaz, galera aí, cara aqui é lindo demais esse lugar olha lá galera, esse lugar é muito bonito, cara isso aqui é a noite, cara quando acende essas luzes aqui e essa torre aqui também fica acesa fica muito lindo um restaurante muito famoso nesse lugar, cara até eu falei, cara, tem que ir num restaurante é famoso, mas nunca ouvi falar disse que é mundialmente famoso mas não ia ser aqui é a pracinha nova eles abriram um monte de lojinhas isso aqui foi inaugurado, acho que ano passado essa pracinha aqui com essas lojas é você lembra? do encontro de Youtube que a gente fez e não tinha nada disso daqui mas mudou muito, né, cara daquela época pra cá mas, cara tanto lugar bonito esse Japão, cara galera, olha o prédio da NHK TV aqui do Japão e quem disse que no Japão não tem o Central Park olha aí, o Central Park aqui é a torre torre de rádio, né, de Nagoya Mirai Tower, ó foi inaugurado recente agora o observatório lá, galera vamos passar ali na pracinha dessas lojas ficou muito bonito essa praça aqui aqui e aí Mirai Tower dá pra subir agora lá bem bonito aqui a região essa praça aqui novinha, novinha tem 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 menos de um ano essa inaugurada aqui várias lojas aqui de marca um café aqui também, ó vou tomar uma cervejinha vou tomar uma cervejinha chopezinho artesanal ó daora daora demais, galera achei que ia tá mais lotado aqui tá bem de boa pracinha aqui olha que bonito aqui ficou muito daora aqui tá bom pra tomar aquela cervejinha aquele chopezinho artesanal daqui a pouco estamos vindo aqui a pracinha logo ali do lado daqui a pouco a gente vai lá vamos ver as lojinhas que tem aqui tem até uma fila ali o que será que tá tendo ali é sorvete cara é doce essa loja aqui quando eu vim não tinha da última vez que eu vim aqui galera fazendo fila, hein e isso aqui é uma lanchonete uma cervejinha também fica de boa que gostoso aí galera, hoje quem foi o desafiado fui eu o Marcião tá me desafiando a tomar a cerveja será que eu vou conseguir não é será que eu vou amarelar Marcel rapaz só se faltar o dinheiro aí cara né já tá na hora quatro, vai até as nove calorzão, cervejinha vai bem aqui já é sacai galera ó, já dá pra perceber pelos níveis das lojas né, leviton aqui e olha aquela roda gigante ali galera no meio da no centro aqui da cidade agora aí só as lojona aqui Gucci, leviton, Michael Kors mais pra frente lá é Apple né se eu não me engano ah pra esse lado aqui da horinha música dos japoneses ali hein da banda ali ó cara na guitarra, batera e aí pensa no japonês animado ali e aí daqui a pouco nós estamos desse jeito é verdade ele tá fazendo as entregas parou pra curtir a banda ali cara que legal isso vou lá dançar vou lá dançar com ele rapaz dá até vontade ir lá curtir curtir com o japonês ali rapaz eu quero ser igual esse Odissanzinho aí quando eu estiver na idade dele assim animadão assim aí galera tem essa pracinha aqui só que não essa não é só essa pracinha que vai ser o evento né tudo aqui em Sakai né nessa região aqui mais famosa aqui de Nagoya mais badalada a noite aqui nessa região é que jovens vêm para as festanças aqui durante a noite Sakai também das lojas famosas né é Marcelo dúvida boa né cara que cerveja que a gente vai tomar nossa cara eu fiquei a noite inteira pensando você acredita? viu Marcelo no aquele site lá você vai rolando a página assim caramba cara é que quando eu tomava esse tipo de cerveja assim eu gostava mais daquelas amargor maior né que se fala que é lupulada mais lupulada ela coloca mais lupul daquele aroma aquele cheirinho gostoso na cerveja meu amigo Rodrigão cara tem um parceiro meu que fazia cara entende e ele fazia na casa ele fazia lá e levava pra gente experimentar cara é bom demais né cerveja artesanal é outro nível né porém aqui no Japão quase eu não vejo Marcelo chope sim cara quer dizer tem? tem chope? não chope assim chope artesanal na verdade chope artesanal mas eu nunca tomei nunca tomou? quando eu saí do Brasil você tem baratinho no Brasil caramba nossa lá é maior febre cara no Brasil essa coisa bonita essa coisa é excelente é verdade né não peguei nada é pra lá tem alguém Beer Weekend é lá ó galera cara uma coisa que eu vi que é vantagem que não tem muita gente cara é bem né é bom apreciar uma cervejinha aí galera os japonês tudo aí já seus copinhos agora aqui é o seguinte a gente tá com os ingressos aqui que é isso aqui Marcelo pegar o copinho dele aí galera a gente recebe um cardápio um copo né do evento de vidro e as moedinhas que é tipo uns tickets né pra você trocar por cerveja e uma pisseirinha aqui do evento toda vez que for pegar a cerveja tem que lavar o copo ali ó aí galera tem Goldiva aqui ó né belga sorvetinho belga da Goldiva chique no último depois tomar umas dá pra comer um chocolatinho ó da Goldiva olha que interessante a gente ganha o menu aqui né do evento né o dia aqui ó aqui todos os tipos de cerveja ó especial as frutadas né e tem o número das barracas e o a quantidade de moedinha de ficha né que você tem que dar pra cerveja tem de 4 3 até 5 fichinhas dessa aqui ó né que são essas fichas aqui ó e cada 5 fichas dessa aqui você vai pagar 1.100 ienes mas tá caro tá caro mas equivale a experiência né vamos servir de qualidade né uma moedinha 220 né cada moedinha 220 eita vamos aqui por outro local aqui segunda entrada aqui do evento não entendi porquê dessa pulseirinha aqui galera que é a passagem livre né aqui aqui já tá mas tem mais gente a galera tá tudo aqui ó só que a noite deve ficar da hora também bonita hein na verdade vamos lavar o copo ali galera como que lava aqui galera? coloca aqui ó aperta aqui? é aperta ali ó olha que interessante lavou e aqui o que que é? tá lavado também qualquer um dos outros e aí eu saí limpinho pra você já pedir sua cerveja cara cara agora fica a dúvida esse monte de barraco com esse monte de cerveja vou ter que ver qual tomar ó tem vários locais aqui pra você poder lavar o copo né depois você servir e terminar você vai lá lava o copo e pede ouro ó a estande da godiva aqui ó um sorvetinho belga também ó sorvete 2 duas moedinhas duas moedinhas duas moedinhas cara tem bastante estande hein barraquinha de comida aqui o que que tem de comida? batata frita salsicha salmão defumado salsicha batatas aqui ó ele tem mais salada de batata espetinho de porco aquele doce meio aduscado ó tem o gyoza aqui já tem algumas sobremesas né galera waifo sorvetes ó tá tudo na média de 3 fichas 2 fichas e claro essa aqui é a parte mais interessante né galera ó chope de cereja olha só galera a quantidade a quantidade de cervejas que tem cara só encher o copo e olha o urso olha o urso ali ó tá com sede urso no calor que tá fazendo aqui o cara vim com uma roupa dessa aqui o cara tem que ser muito corajoso viu aqui tá 34 graus calorzaço e aí fica a dúvida agora galera pilser white beer eu vou de IPA hein começar com a IPA mais amarga mais amarguinha né aqui ó do lado tem o teor alcoólico caramba 9% de álcool cê é doido ó tem estela artoala estela artoala mas eu não vim pra tomar estela artoala aqui né é doido cara eu vou de IPA hein eu vou pegar uma IPA aqui golden carlots não vou pegar o teor muito alcoólico não vou pegar uma de 6 olha essa aqui hein super IPA barraca 10 e 11 a sua qual que é? Cineiro super 8 9 9 9? 9, 10 e 11 deve ser todo lado e agora vamos procurar galera porque o que mais tem aqui é barraca de cerveja né obviamente pegar essa aqui é sair pra que galera ai 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 coisa boa ó tem tem os cara ficar andando ali com a plaquinha vendendo ficha também ó 5 ficha por 1100 pulseirinha no braço cervejinha na mão estamos aqui nesse momento ilustre pois era meu momento chegou saúde kanpai bom demais bom demais galera nossa cerveja IPA não tem igual né esse amargor esse líquido cara esse aroma esse cheiro é perfume cara suspeito pra falar porque eu adoro esse serviço de artesanais gente não tem igual e ai Marção curtiu? boa a sua? amarga amarga com a sua né amarga não tem sobra 7% também vixi vixi mais uns dois esse ai vamos com calma né ah bom demais vocês veem que legal né vem a família aqui galera é um evento bem não é só jovens que vem bagunça que é bem familiar né cara você vê que os japoneses em geral gosta muito de cerveja aqui né então é um país da cerveja cara galera fala demais consome muito então galera aqui é tipo vem muita família é muita família muita gente você vê que vem pai mãe filhos né vem pessoal de tudo quanto é idade cerveja boa muito bom diferença né vixi tá fervo bagunça ai novo som alto a questão ainda tipo assim tem um somzinho né é só mais naquela coisa mas também os japonês bate forte aqui também hein cara rapaz quando os cara bebe aqui é de cair mesmo ficar dormindo na praça mesmo é que tá cedo ainda né provavelmente daqui a pouco você vai ver alguns deitado aí no chão Marcião decidiu sua próxima cara eu fiz escola em casa já havia estudado já ah você vê você é um aluno aplicado você já veio já meio que por dentro já eu não me preparei pra esse momento porque não deu tempo galera mas a gente vê o cardápio aqui a gente vê mais ou menos o teor alcoólico e o teor alcoólico é o que dá mais grau tem uns 9% aqui que é muito você é doido não dá pra tomar não 9% é muita coisa normalmente pega o de 5% 6% 7% no máximo a próxima que eu tenho aqui é de 9% eita vai rapaz tá corajoso hein Marcião eu tô na minha aqui ó na minha primeira logo logo a gente vai pegar outra porque o Marcião também já tá terminando a dele e eu galera sinceramente eu ainda não sei qual que eu vou tomar porque assim eu gosto quando eu tomo esse tipo de sorvete eu gosto de saborear o Marcião esses paredes aqui não tá não é muito legal né que a gente não traz boas lembranças né cara num evento que você vai se divertir vai é é é aí você olha os paredes desse aqui você lembra do que? você lembra do Yakim que você fez ontem à noite tá né tá virado já mas vamos vamos curtir aqui vamos pegar a próxima aí Marcião acho que ele pegasse a Buffalo Buffalo Grain Cru 2020 5% 5%? ah já deu uma reduzida já 5 ficha 5 ficha achei que era 5% de alto eita rapaz ó eu achei que entende porque ele veio desafiar eu porque o cara já tá pegando cerveja tudo com tipo assim pegar na pauleira assim daqui a pouco eu vou ali na paredes daqui a pouco ele vai no posto né ali aí me combina e pega umas mais praquinhas caramba Marcião você tá forte cara nos álcool índio a gente vai pegar uma 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 blonde uma blonde que é mais clarinha né acabou vamos lavar o copo e pegar mais pra harmonizar uma cervejinha com esse amargo de lúpulos aqui lá dá melhor aqui um petisquinho que o Marcião trouxe pra nós aqui uma mussarelinha stick ó olha isso nossa cara humm olha isso velho salvou hein Marcião caramba comemos nada tomando vazio cara eu tomo mais uma dessa aqui eu tenho que pegar só o trem de amanhã humm 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 mais uma e eu já fico mais de boa. Chega uma hora que eu tenho que tomar uma aguinha e ficar mais de boa, né? Tem sorvete da Godiva, ó. É, daqui a pouco vou ter que apelar. Vou ter que apelar pro docinho, cara. Segunda cerveja já tá cara. Mas e sabe o que que é isso aí, Marcelo? É falta de treino. Eu vim despreparado. Ah, verdade. Eu te peguei na surpresa do convite. Se você tivesse avisado antes, eu tinha me preparado fisicamente, psicologicamente, né? Mas aí ele pegou desprevenido, galera. Aí eu peguei aqui, tipo, 6% de álcool, o cara já vai numa ginose. Tem que ser assim, pegar desprevenido, porque senão aí não vai ter graça. Aí daqui a pouco você vai ver um monte de japonês deitado aqui. E eu vou tá dormindo junto com os japoneses aqui, se eu continuar nesse ritmo. Não, brincadeira. Quando eu dar meu limite assim, eu já sei quando que é pra parar, eu já paro, né? Exagerado. A gente já para e já vai na aguinha, toma aguinha, pega de boa, trezoretinho, mas... Cara, no Brasil eu acho que... não sei. Deve ter eventos assim, mais chiques e tal, claro. Mas os que eu fui, nunca tinha assim... É, no Godiva. Você vai tomar um chopezinho, tá? Você tá tomando um chope de qualidade e tal, belga, mas não tem Godiva pra vocês... Esse sorvete aqui é bom. Tá que bom? Tá, mas... Não desmerecendo. Não desmerecendo? É bom pra caramba, mas, cara... Mas a Godiva é... É um nível um pouquinho mais... Espelho. É o quê? É o patamar. É o quê? 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 A gente tá em Nagoya e Sakai, né? Então, aqui... Mas tá chegando gente ainda, não se precisam por ver... Verdade! Galera, não tá... Galera, é o quê? É que a gente chegou cedo, vai até as onze da noite o evento, né? As onze, mano! Até as nove? Até as nove! Verdade! Ei, aqui não é brasileiro, não galera, aqui é Japão. É até as nove. É começando às nove até às onze. Não? E venho assim... É geralmente até as oito horas. Ah, é? Quando tem o Brasil inteiro e essas coisas, é 8 horas da noite. Antigamente, não sei, a gente tá carente desses eventos. De repente, a gente tem que se entender um pouquinho mais com eles, ficar um pouquinho mais tempo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Esse foi o evento Belgian Beer Weekend em Nagoya. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, porque é de graça, galera. E vocês não têm ideia de quanto ajuda. É rapidinho. Já deixa aquele clique aqui, aquele like, beleza? E se você não conhece o canal do Márcio, o Crazy Japan TV, vou deixar o link aqui na descrição dos vídeos, tá? Tanto o canal quanto as redes sociais dele. E nos sigam lá também nas redes sociais, beleza? E tamo junto. Tchau, tchau.